Mas que o desenvolvimento e a área de eletricidade seja todo o obstáculo em um ato responde para dificuldades de retorno, o governo funciona medidas adequadas para o direito de que se falem. O contrato NB-Tino é um local onde aumenta a capacidade de eletricidade, ou se atos IDAual nulo megawatt pode sair para atos 2 lima nulo megawatt. Não temos quatro governos constitucionais forte iniciativa implementada na política ou lhe pesado. Nenha construção localizada e a socorrera ou capacidade, atos IDAual nulo megawatt, e a abertano ou atos IDAual nulo megawatt, nenha construção ladaucahu. Nenha significa que o governo continua a ralar o esforço onde aumenta a linha de transmissão ou se atos nem quilômetros, ba atos cito quilômetros, onde bela irradia e tenha rede de transmissão eletricidade e retimor-leste. O governo mais continua a aumentar a cabela ba linha de transmissão, ou de considera catac, linha de distribuição eletricidade, onde bela responde ba necessidade básica os povos ninian e a sub-distrito Sira. Mas que saia a diferença de ideias entre a política na insira, mas que o governo feia a catac, ou implementação política e dané, bela responde problema eletricidade de be itaçor durante dané. Tô ou em lor, construção ou lhe pesado, e a hera, lauda da unona, e a abertano, se halau e a segunda fase. O Sira selo se afina ela de linha, né? Também ia linha, né? Mas, por exemplo, o Fofon, por exemplo, ia, ia ser a lacuí, a interconex e idane, viqueque ou os palos. Nem bem, amdian lá é. Viqueque e os palos têm ser interconex, lius, batular, batucarbau e leu marabal os palos. Só idane, macuí, e tabela diancata é confiável, totalmente sustentável, sem interrupção. Se lá é sussar. Nem bem, se ira, sai da mais, pronto, ou não tá os oitô, mas, lau. E o orçamento do NB é sira foti, até a presente data, na Fátima, 10 milhões de NB, o lucro, assim que se assina o contrato, foti. E o orçamento, se ele, cera lá, dá o foti. Continua aí, né? NB, lá na Fátima, é sane. Tu ir, previsões, bela remata, ia 2011. Fins de 2011, tamba, problema, moço, né? Projeto, né? Boto, e, alu, a manda me, balu, NB, belé, itabeli diancata, itabeli gasta, mas, bê, gasta o sã, babuat, NB, diak. Tamba, nem, a sassanlau, nesane, e, pois, ia, se carica, nesane, ahi, uinsá, a mihanu, inda, da ukela, uinsá, para, capacidade, ver, o central, com o muro, nem, maca, aumenta. O único campo aviação internacional, ia Timor-Leste, mag, aeroporto, presidente, Nicolau Lobato, mas, que se ia limitações, oin, oin, mag, be, aeroporto, idane, be, lera, espor, edadão, necessidade, passageiros, mag, tamasai, ia, itanha, nação. Oinsá, circulação avião internacional, mag, horas, ne, dadão, lau, helana, oinsá, plano, atu, loketan, aeroporto, doméstica, dificuldade, mag, ita, enfrenta, a, 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 atividade, aeroportuaria, no, construção, aeroportos domésticos, e a, 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 que tem que construir dunas as portas domésticas e rai-lá-lan. Cára que ida-nê realiza a circulação dos bens para aumentar tanto, ida-nê é um fator fundamental que impulsiona o crescimento econômico rai-lá-lan no desenvolvimento do território nacional e internacional, que realizam-se no rai-lá-lan, governando-meus e da uma locação civil. Todos os loros do Timor-Leste são a única aviação internacional com o Nicolau Lobato. A movimentação do avião é o requisito da Organização Internacional para o turismo. Também, a circulação do avião internacional, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, que investe em transporte de aeros internacionais para o Timor-Leste, ou de Nenê, que, pelo menos, responde-meus para o investimento de aeros internacionais onde beneficia o povo no nação Timor-Leste. Mas que ida-se enfrenta dificuldades de aeros internacionais, mas, bem, na Nenê-Nenê, se alcança o objetivo de ida-mege onde responde-meus para a necessidade de nação ao povo. E, a parte do selo, e também tem que reconhecer a carta e tenha o repórter dele se precisa preencher-se os requisitos de balão. No futuro, precisa-se de aclutá-se para o assessor de balão para que saia no Oresne do Dan a dia real, na condição de limitação em UIN. Mas que a condição de bem limitada, Oresne responde ao Dan o requisito de balão do critério da Organização Internacional. No Nenê, internacionalmente, ele responde-se a movimentação avião e arreglaram o horário livre. A nessa nação de bem-vindos e o país do este asiático não foi o Conan, mas foi o Timor-Leste, Tamao Nanudar, membro Internacional Civil Aviation Organização Nian, CAICAO. E nem me falo, e o orgulho, antes de continuar desenvolver o setor de transporte aéreos e o futuro. Tinha infraestrutura era né, e tem que ter infraestrutura e tem que ter projetos físicos, mas tem que ter estudo, plano sereno, e tem que ter feito o aeroporto do presidente Nicolau Lobato. Nenê, tem que ter projetos que o que é que temos a partir dessa forma a partir da pista, senão é que a partir da pista a partir da pista é importante ir para avião ter a terra ou deslocar, Ou, mais, né. Agora, tem que ter projetos que a partir daí foi o ôninho a partir da pista, né? E depois temos como os projetos a partir da seawall, o nosso projeto é seawall, né? Tem que ter o que é que a pista O Programa Quatro Governo Constitucional e a Setor Idanê sem a fato de cumprir requisitos nacional ou internacional, incluindo desenvolver infraestrutura e setor de transportes marítimas. Também o Governo se já refale o regulamento da atividade de portuaria, construção porto e adílio, incluindo a Ida e a Bahia Tibara. Há a cooperação um oem, o país e os amigos siram. O Nê atubele há o plano do estudo de viabilidade, onde há o porto comercial Ida e a Fati Nebeu Refere. Cade que é futuro, o Governo consegue harir o porto comercial, a pamparua e também facilita a exportação e a importação de sessões nebeta maçã e a país de Danê. E até na Embada de Nelar, o outro Governo Constitucional consegue atudo um resultado usado em esforço. Mas bem, ela significa que o outro é o outro dia. Também, a reúsa execução no orçamento sempre mostra tensão e a nível de superestrutura política. Declaração negativa, o que mais indica para o Governo Ida e a Nê? O Governo incapacidade e a execução no orçamento, também mais que tem no orçamento do Estado Aturemata ou na, mas bem, o orçamento Ida e a Nê se dá que executa o outro. O Governo, o Governo, o CKN, mas que é a realidade e a evidência forte do tribunal. O Governo, o Governo, o Governo, o Governo é satisfeito e desesperado. O Governo, o Governo, o desafio é o serviço de criatura. O Governo, o Governo, o Governo, o Governo, o Governo, o Governo, sculpt solar e a Pálinas policiales, o Governo e a Europa, o Governo, o Governo, Então, o serviço é tudo uma realidade para o povo que é a base. Mas que o povo Sira é a lei de cloroncala, para Sirene Moris, lá de um dia, também a economia, o suco rural, os benefícios de Sirene Moris. Mais bem, a política do governo indeníduo é o Sirene Haxólog, também o Ministério da Infraestrutura, conseguem bloquear as estradas de saúde e a Sirene Sucu, e também a ajuda de Sira fazer o produto.